A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, dia 20 de setembro de 2018, no Hipódromo do Tarumã, em Curitiba. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 17h15min e você acompanhará tudo pelo site da pmubrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfonline.com, turfonline.com.br e clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras, como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. Primeiro par da reunião, 800 metros para produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 anos até 2, 6 até 3 e 7 anos de mais idade até 4 conquistas. Aqui, dois competidores estreantes com experiência em canchas retas. Zikad, do Aras Mantovani, filha do Silvertrain e Esbanjador 1, filho do Pioneering. Vou ficar com essa ordem 4 e 1, poderia perfeitamente ser 1 e 4. Os dois animais têm experiências em retas e podem levar a melhor por aqui. Eu vou deixar a parelha 2, Jaroslav Spring e Poncho como terceiro nome do par, o 4 e 1, diferença número 2. Segundo par, 1.400 metros para potrancas de 3 anos sem vitória. Floresta Ketium, do Aracima, tem 2 segundos lugares na campanha, na última perdeu por meio corpo apenas, tem tudo para vencer, eu vou com ela. Deixo Calistoga, Tordilha, filha do salto do Aras Regina, para a composição da exata 1 e 2, ela fez uma boa estreia, chegou na terceira posição logo atrás da Floresta Ket. 1 e 2, portanto, a minha ordem. Linda do Iguaçu 3, do Aras Rio Iguaçu, eu considero aí uma rival das duas. 1 e 2, diferença o 3. Terceiro páreo, 1.100 metros. Claim em categoria A para produtos de 4 anos e mais idade. Carreira equilibrada, fico com Yves Saint-Martin, número 5. Vem aí do Rio de Janeiro, onde venceu em duas oportunidades. Vou ficar com o pensionista do Márcio Ferreira Gusso. Vinhaço 2. Vou apagar a última apresentação dele, era favorita, acabou não correspondendo. Antes disso tinha um ótimo segundo. Vou indicá-lo para a composição da exata 5 e 2. Olho Vivo em Rochedo, número 1, outro perigoso, filho do Inexplicable, 5 e 2, diferença o número 1. Passando a quarta prova, 1.200 metros, para produtos de 4 anos e mais idade sem vitória, optei pela marcação de Cabra da Peste, número 9. Filho do Soul de Elf Fortune, com experiências no eixo Rio São Paulo. Dois terceiros lugares, creio eu, fará sua estreia de maneira vitoriosa no Tarumã. Eu vou deixar Dali Salvadora, número 2, do Aras Clemente Moleta para segundo. Ela tem cinco terceiros lugares consecutivos. Está sempre por perto e é perigosa. Dos demais participantes aqui, a Nuvem Clara, número 4, tem duas colocações em Cidade Jardim, é perigosa. Essa Kit Moresby também, eventualmente, produz de maneira agradável. Olho Vivo nas Duas, minha ordem é 9 e 2, cuidado com 4 e meia dúzia. Quinto páreo. Paro de Claiming, categoria Silver B, para produtos de 3 anos e mais idade, até duas vitórias. Paro em homenagem ao Jockey Club do Rio Grande do Sul. Aqui, Kanji, número 3, filha do Goodreward, vai ter o meu voto. Venceu, depois disso conseguiu duas boas colocações. Imagino, a imagino com chance de vitória. Noble Wells, filho do Public Purse, obteve um bom segundo lugar na última e é perigoso. Minha ordem, portanto, é 3 e 5. Todo cuidado é pouco com o Tordilho Gramago, número 4, que sabe mais do que vem mostrando no Tarumã. Ele trazia duas vitórias recentes de Cidade Jardim. 3 e 5, diferença o 4. Sexto páreo, 1.600 metros, em homenagem ao Jockey Club de São Paulo, para produtos de 4 anos, até uma vitória. 5 anos, até duas, seis, até três, sete anos e mais idade, até quatro êxitos. O momento que vive o Urgent Way é muito bom. Vem de duas vitórias em provas de claiming. Este filho do Sky Pilot vai ter o meu voto por aqui. Vou deixar Lomu, número 4, para segundo. Se nós observarmos aqui o retrospecto dele, ele tem dois segundos e dois terceiros dos últimos quatro compromissos. Está sempre por perto. 7 e 4, a minha ordem. Tamarode 1 e Lillehammer 3, esta defensora do Estúdio Xapique, são duas alternativas para você que busca um rateio mais elevado. 7 e 4, diferenças 1 e 3. Sétimo páreo, homenageando o Jockey Club Brasileiro. 1.200 metros, para produtos de 4 anos até uma vitória. 5 anos até duas, seis até três, sete anos e mais idade, até quatro vitórias. Vou ficar com o defensor das cores do Sr. Gilberto Luiz Coupe. Regal Obion, número 2. Tem dois quartos, um segundo e um terceiro nos últimos quatro compromissos. É um animal que é bastante participativo. Vou ficar com ele longe de ser barbada. Meu escolhido é o Regal Obion. Para segundo, eu deixo Dali Princesa. Essa defensora do Aras, Clemente Moleta, estreou vencendo. E vencendo bem, por sete corpos. A turma está mais forte, é verdade, mas ela pode perfeitamente deixar a pista com êxito. Dos demais aqui, convém você ter uma atenção, principalmente no Charles Asnavour, número 9. Animal com vitórias recentes. Merece todo o respeito ao número 9 do programa. 2 e 7, diferença 9, a minha ordem. Para fechar a reunião, oitavo páreo 1.200 metros. Prêmio Deuclides Palmeiro Gudoli. Claim em categoria B, para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória. Meu escolhido aqui é Fantastic Event, número 7. Estreou, foi quarto, pode evoluir. Eu acredito que ele vai crescer de produção e levar a melhor por aqui. A Isabella Girl, número 9, é uma rival de respeito, sem dúvida alguma. Foi segunda colocada no seu compromisso mais recente. Minha ordem, portanto, é 7 e 9. Dos demais aqui, esse Dom Naif, número 4, estreia. Ele vem do cristal, onde foi bastante apostado em duas oportunidades que competiu. Tem um terceiro por lá. Pode melhorar aí, chegando ao Tarumã, numa prova discreta, assim, de retrospecto discreto como este. Minha ordem é 7 e 9. Olho vivo aí no Dom Naif, número 4. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de quinta-feira, 20 de setembro de 2018, no hipódromo do Tarumã. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido-o a seguir nos prestigiando no turfanline.com, turfanline.com.br e nas nossas plataformas. No facebook.com.br, turfanline.com.br e no youtube.com.br, turfanline.com.br e inscreva-se no nosso canal. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.